Vida e Saúde no ar, a partir de agora com você, pra você. A gente fez um programa com muito carinho, pensando na sua saúde. E o assunto de hoje, eu quero saber o seguinte, você já precisou de fisioterapia alguma vez na sua vida? Já? Bom, a visão da fisioterapia apenas como ajuda na recuperação de lesões, já está ultrapassada. Em uma abordagem voltada à promoção da saúde, a fisioterapia tem como objetivo a prevenção e não apenas a reabilitação, trazendo aí uma melhor qualidade de vida pra muitas pessoas. Hoje nós vamos aprender mais sobre esse importante assunto. E hoje também é dia de nocautear o estresse, a preguiça, o sedentarismo. Que tal dar um pontapé aí? Vamos juntos? Hoje tem fighting aqui com Tânia Santos. E também é dia de aprender uma versão saudável dessa sobremesa clássica, deliciosa e super prática. Hoje tem creme de papaya com calda de hibisco por aqui. Eu espero que você goste dessa receita aí. Antes de mais nada, eu quero convidar você pra refletir em um salmo da Bíblia. Salmo 62, no verso 7, diz o seguinte. Vou lançar o finalzinho, vou pedir até pro Léo subir aí um pouquinho. O finalzinho diz o seguinte, olha. Olha que verso poderoso. E a gente tá nesse mundo tão confuso, tão polarizado, mas se Deus estiver no centro da nossa atenção, se a gente elevar a Deus e colocar Ele como rocha firme, diante de tudo que a gente precisa aguentar, nós não seremos decepcionados. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te decepcionar. Confia nele. E é bom quando a gente lê essas promessas na Bíblia, porque elas nos dão forças pra gente seguir adiante, seguir em frente, sabendo que Deus está conosco, está do nosso lado, mesmo diante das tempestades. Que Ele possa te abençoar nesse dia mais uma vez. E o programa tá só começando, tem muita coisa boa por aqui. Em 30 segundos, a gente volta com tudo pra você. E a gente volta com tudo pra você.